O papo eu falei, diavão vocês conhecem? Eles não. Foi aí. Peguei e falei, não, legal. Toquei oceano como se fosse minha. Só que eu falei, Deus, me perdoe por isso. Ah, que cara de pau. Eu baixei minha cabeça assim e falei, bom, vai ser oceano. Não sabia qual do diavão que eu ia tocar, mas eu toquei oceano. Nossa, que ridículo, eu não acredito que você fez isso. Aí toquei e os caras, nossa, ficou... Eu não acredito que você fez isso. Aí eu falei, Deus do céu, sozinho, não tinha nenhum amigo pra falar que filha da mãe. Bom, aí fui embora. Ou seja, você... Se inscreva no canal do Polo Cultural, ativa o sininho e siga nossas redes sociais. Se inscreva no canal do Polo Cultural. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu tenho isso, por que não? Eu não sou uma voz privilegiada, mas eu sei cantar. Sim, sim. E comecei a revisar, o que eu fazia no começo, quando eu não descobri a guitarra ali, aquele ambiente ali do meu tio, sabe? Cara, eu posso cantar, sabe? Não que eu mudei a chave, eu continuava cantando à noite, mas chegava na Expo Music e eu só tocava cinema mental. Até que um dia eu cantei, levei a minha banda, era diferente, todo mundo fritando e a gente tocava um pop. É completamente diferente e prende muito mais a atenção da galera. Exatamente. Você comunica muito mais com o público, né? Nunca foi de propósito, juro. Eu levei porque eu comecei a cantar de novo e aí falei, cara, eu posso ser tudo isso, não sou uma coisa só. Não, mas é muito legal o seu trabalho porque eu acho que você consegue fazer essas duas coisas. Você consegue se comunicar muito profundamente com um especialista da música que te vê tocar e fala, uou, uau. É, tirar a faixa preta para esses caras é legal, né? É. Ser elogiado pelo Ares Márcio. Por caramba, que legal, né? Exatamente, por que sacada desse acorde. É isso aí, é isso aí. Aí você também consegue se comunicar muito com muita facilidade com o grande público, né? É, eu adoro, enfim, eu adoro isso. Isso é muito legal. Eu vi que era mais simples do que eu pensava, talvez, né? Tem uma experiência que eu te passei também que foi, vou contar essa história rapidinho. Eu fui na Alemanha com o Santo Ângelo e foi uma coisa muito legal, né? Uma coisa que vale a pena contar como lição, assim, né? E eu ficava num standzinho pequenininho, assim, só que ia muita gente olhar, muita gente, assim. E eu e o Rogério, dona do Santo Ângelo, a gente se sentiu assim, cara, que legal, numa standezinha desse tamanho, a gente tá fazendo um estrago aqui, né? Eu deixava todo mundo vir tocar comigo e ficava aquela multidão e tal. Aí eu lembro que teve uma festa de uma marca de amplificadores lá que eu fui patrocinado, Tiago do Espírito Santo também, um amplificador alemão incrível, né? E na festa era só cara de violão, né? Acústico, né? E aí eu tava lá, os caras queriam que eu desse uma canja, a gente não tava com a minha guitarra. Aí deram um violão. Aí eu falei, ah, tá bom, vai. Daí eu, puta, o que eu vou tocar? Aquela chancezinha, né? E toquei uma música do James Taylor, que é o Mundo Nascimento, uma música que eu amo, que chama Only a Dreaming Real. Uma música que o James Taylor foi num Rock in Rio em 85, eu sei tocar essa música. E ela tem português e inglês, e eu falei, vai ser essa música. E quando eu toquei, ficou um silêncio absoluto que não tinha no pub. Nossa, aí veio todo mundo elogiar. E veio uma menina linda, de uma banda alemã, famosa, falando que eles eram conhecidos, veio a banda inteira, a menina veio lá, cara, eu sou cantora. Meu, que lindo. Aí eu comecei a me explicar, mas eu não sou nem violonista, eu sou guitarrista. Pô, toco duas. Comecei a falar meu currículo. Toco duas no mesmo tempo ali, você tem que ver. No dia seguinte, na feira, resumindo, eles estavam lá no primeiro horário pra me assistir. E eu com as duas guitarras, aí eu tocava jazz, tocava bossa nova, super virtuoso. Aí eles chegaram, eu ouvia, olha, eles estão aí, puta que legal, né? Aí a menina fala assim, cara, legal, ontem você, hoje você me impressionou, ontem você me emocionou. Eu falei, cara. Caramba. Então isso foi uma paulada, eu dei uma resumida boa na história, mas foi isso. Sim, mas deu pra entender. Eu falei, e aí, sabe, e aí, você viu, né, as duas guitarras, as três, né? Se achando, né? É. O peito inflado. Eu queria mostrar mesmo, realmente, aquilo que é diferente. Ela falou, cara, realmente é impressionante, mas ontem foi emocionante. Eu falei, cara, era mais simples do que eu pensava. Só que a gente não sabe como fazer isso. A gente não sabe nem o momento que você tá tocando as pessoas. Só que ali era o que eu tinha. Eu toquei uma música com a minha vozinha, cantando inglês, português, eles entenderam. E eu falei, cara, é isso. Se trata de emoção. Sim, mas eu acredito muito que... De verdade, de emoção. Quando a gente faz as coisas de verdade, a gente toca as pessoas. É, o outro foi verdadeiro, mas eu tava querendo realmente me impressionar. Ah, mas você tava com essa malícia, né? Tava, tava. Eu queria ali, né? Eu tava querendo falar muito. Eu tava aprendendo a falar ali, sabe? E aí, realmente, eu mudei minha estratégia na viagem, eu juro pra você, Ana. Depois daquilo, eu falei, cara, eu preciso lembrar de umas coisas que eu fazia. Aí não dava outra. Aí, quando eu encontrava os músicos, eu lembro que eu fazia um festival na Romênia. Eu escolho o repertório. Cara, eu quero Caetano Veloso. Eu falei, Caetano Veloso? Você é linda. Eu falei, cara, mas essa música eu toco no boteco. É a música mais linda da minha vida. Tocamos no festival de Bucaresti. Você é linda. Eu cantando e depois tinha solo. Cara, mas é isso que eles querem, sabe? É isso. É, porque às vezes o que é batido pra gente não é pra outra pessoa, né? Exato. E a maneira como você vai fazer soa diferente, né? Pode contar uma história que eu contei pro Jô Soares na minha entrevista? Claro. Eu fui pra Itália e na coxia do festival tava o Tome Emanuel, que é um cara que eu sou fanático, que eu não conhecia. Toquei até com ele lá naquela ocasião. E aí o Tome, tava rodando violão, assim, chegou em mim, daí os caras... Eu toquei a música brasileira, os caras cresceram o olho com os acordes brasileiros. Toquei música mineira, que eu amo, né? Eu sei tudo de Minas, toco, tudo canto. É, você tem essa... Toninho Orta, né? Toninho, toquei com o Toninho já. Aí toquei Loborges. Daí passou o violão pro outro, os caras... Meu, que harmonias, né? Eles piram, né? Aí voltou o violão pra mim, o cara, toca uma coisa sua. Eu não tinha nada tão foda que nem o Toninho Orta, que nem... Falei, minha? E não vinha, assim, né? Apesar de eu ter umas músicas, eu na hora não tive essa criatividade. Faz muito tempo? Faz tempo. É. Porque eu sei que você tem composições incríveis. Então, mas daí eu não tinha. E não tinha... E eu falei, toquei um Toninho Orta, vou tocar uma música minha, vai ficar ridículo, né? Esse Milton Nascimento, né? Aí eu falei assim, música minha, tá? E os caras insistindo. Aí eu, no meio do papo, eu falei, de avanço vocês conhecem? Eles não. Foi aí. Peguei e falei, não, legal. Toquei oceano como se fosse minha. Só que eu falei, Deus, me perdoe por isso. Ah, que cara de pau. Eu baixei minha cabeça assim e falei, bom, vai ser oceano. Não sabia qual do diavão que eu ia tocar, mas eu toquei oceano. Nossa, que ridículo, não acredito que você fez isso. Aí toquei e os caras, nossa, ficou... Eu não acredito que você fez isso. Aí eu falei, Deus do céu, sozinho, não tinha nenhum amigo pra falar que filha da mãe. Bom, aí fui embora. Ou seja, você fez de verdade, né? Porque se tivesse um amigo, ainda ia ficar assim, ó, eu tô zoando. Ó, é, então, não. Aí eu fui embora e esqueci dessa história. Assiste no Jô, isso daqui é engraçado como o Jô da risada. Você tá me zoando. Aí eu fui, eu fui, fui embora. Aí um amigo meu, o Decebal Badila, que é um romeno, que é esposa dele também é baixíssimo, vieram ao Brasil. Fui pegar eles no Guarulhos, no aeroporto. Peguei, tamo conversando, depois de uns seis meses. Ligo o rádio. Aí tá tocando a sua música. Ele pega, me cutuca assim. Cara, não é sua música? Eu, oi? Eu nem lembrava da história. Eu dirigindo, oi? O que é aquilo? Ele falando em inglês, né? Oi? Eu não entendi, né? A sua música. Eu, puta, é mesmo? Falei, pois é, tá tocando. E olhando pro lado assim, meu Deus do céu, cara. Bom, isso não vai dar em nada, né? Fui embora, deixei ele no hotel. Fui muito cara de pau. Deixei no hotel.